Seja muito bem-vindo ao podcast Mulher de Verdade, um podcast voltado para mulheres cristãs amantes da palavra de Deus. Não sei se você percebeu, mas o logo está diferente, o cenário está diferente, porque a gente está começando a nossa segunda temporada. Nós completamos um ano, graças a Deus, e a gente mudou tudo por vocês, né? Porque vocês têm acompanhado a gente, a gente tem crescido juntas. Mas o nosso ideal continua o mesmo, que você continue se reunindo com a sua família, com as suas amigas, a mesa, que a gente gaste tempo de olhar no olho, porque a gente perdeu isso, né? E a gente se conecta muito com quem está lá longe, pelo celular, mas o nosso objetivo é que vocês aprendam da palavra de Deus e compartilhem com quem está pertinho. E a gente sempre pede para vocês fazerem o quê? Tirar uma fotinho, postar no Instagram, comentar se vocês têm dúvidas, quem vocês gostariam que a gente trouxesse aqui, para a gente continuar produzindo conteúdo para vocês, né? É, não pode esquecer dos três C's, viu? Curtir, comentar e compartilhar, que a gente aprendeu muito bem. Então, vocês precisam fazer isso para o YouTube ajudar a gente a ajudar vocês também. E se as pessoas quiserem deixar a gente no Instagram, como que elas fazem? Ó, só você colocar arroba mulherdeverdade.ipp. Mulherdeverdade.ipp. Corre lá, se você não segue a gente, vem seguir a gente, vem acompanhar nossos conteúdos. Nós postamos tantos conteúdos legais, você não pode ficar de fora, hein? E a gente está começando muito bem, né? A primeira temporada a gente começou muito bem, a Prisca estava aqui com a gente e agora nós estamos com elas. É uma dupla dessa vez, hein? Super, ó, estamos super chiques, olha só. Hoje nós vamos ter a Claudinha, a Claudinha Lott, ela é médica, neurologista, ó, sou super chique, tá vendo? Olha só. Ela é professora de universidade e ela é casada com o Rinaldo. Ela tem três filhinhos lindos, gente, vocês precisam acompanhar ela no Instagram, lindo, gente. Quantas crianças lindas. E ela é da Igreja Presbiteriana Paulista. Paulistana. Paulistana, olha só, perdão. E a nossa outra mulher maravilhosa é a Naná Castilho. E ela também é casada com o Luiz, mamãe de duas criancinhas lindas, gente, pelo amor de Deus. Ai, não posso falar de criança. A Estélia João e ela é enfermeira de profissão. E ela é criadora e professora, olha só, se você não segue, do Ministério, arroba Filipenses 48. E ela é membra da Igreja Batista Maranata, certinho? São José dos Campos. Sejam muito bem-vindas, meninas. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Uma alegria estar aqui, muito gostoso. Muito obrigada pelo convite. Que oportunidade, né? A nossa, a nossa. Todo mundo que passa por aqui responde uma pergunta. Essa daí todos os convidados têm que responder. Uma classe. Depois a gente vai. Então a gente sempre pergunta, quem é Jesus pra você? Quem quer começar respondendo? Quer começar, amiga? Eu. Eu não vou começar. Cara, quem quer começar, eu tenho que deixar. Então tá. É excelente pergunta, porque quando você faz isso pra um cristão, ele costuma falar o famoso chavão, é tudo. Mas isso é muito vago, né? Então assim, eu acho que eu compreendi o que que Cristo fez por mim na cruz quando eu era bem menina, em alguma medida, né? Então em alguma medida, eu tinha os meus oito, nove anos, quando o Senhor converteu o meu coração e eu, e foi justamente numa pregação que falava, bem evangelística mesmo, que falava sobre o sacrifício de Jesus Cristo e o que ele fez de forma substitutiva na cruz por nós. E isso foi uma coisa muito impactante pra mim. Tanto que eu não fiquei feliz, eu fiquei arrasada, assim, por alguns dias. Porque eu acho que aquilo mexeu tanto comigo, assim, pequena ainda e imatura, né? Mas foi muito legal, porque meu pai e minha mãe acompanharam esse processo, oraram comigo, foi muito importante. Então, à medida que a gente vai amadurecendo, acho que no conhecimento do Senhor, a gente entende, falar de Jesus é uma coisa tão preciosa, não é? Eu acho que, toda vez que eu falo de Jesus, eu tendo, a tendência minha é ficar um pouco emotiva. Eu tava falando isso até com o Aná, eu falei, Aná, eu posso ver um filme emocionante, ouvir uma história bonita, dificilmente eu choro. Mas falar de Jesus sempre me traz muita emoção, porque a gente não conhece um amor de sacrifício tão grande quanto é esse, né? Um amor de dar a sua própria vida por gente miserável, não é? Então, Jesus, se eu tivesse, é impossível resumir quem é Jesus pra mim, mas eu diria que Jesus, ele foi o maior demonstrador de amor sacrificial por gente quebrada, que houve. E o meu desejo nessa vida é tentar, em alguma medida, imitá-lo. Em alguma medida, imitá-lo. Então, Jesus, ele é o nosso mestre, sacerdote, rei, como a gente aprende no catecismo, né? E ele é, sem dúvida, a parte mais importante da minha vida e da nossa vida, né? Sim. Eu ia dizer que Jesus era tudo, mas não tem um clima. Perdão, amiga, cortou. Não tenho, próxima pergunta, eu não sei o que fazer. Sabe que é dura? Porque se a gente vier na rua pra uma pessoa não cristã, eu falo que Jesus é tudo, é meio chavão, né? Não, tudo é aquele tudo que fala assim, tá, então não é nada. É, história meio assim. Não, mas brincadeiras à parte, que eu não podia, né, perder a oportunidade. Eu acho que, eu gosto muito de pensar na ideia, claro, acho que se eu pudesse fazer, como a pergunta é individual, que eu poderia só dizer, não, concordo plenamente, né? Acho que é exatamente isso, mas eu gosto muito sempre de pensar em Jesus como sendo aquele que fez exatamente aquilo que eu deveria ter feito e não sou capaz de fazer, né? E a gente pode, lógico, ampliar isso de uma ideia universal, mas como a nossa experiência com Jesus, ela é e deve ser pessoal, eu entendo Jesus como aquele que veio pra fazer aquilo que eu deveria fazer e sou completamente incapaz de fazer, não importa o quanto eu tente, não importa o quanto eu me esforce, e alguém que morreu a morte que era minha, né? E glória a Deus, ele também é aquele que venceu essa morte, algo que a gente jamais seria capaz de fazer e, nesse sentido, ele é o nosso resgatador, o nosso salvador. O nosso tudo. Tudo, amiga, é tudo, eu sei. Eu não queria faltar o tudo, eu só não queria. Ele é o nosso, é. Eu só não queria falar tudo de cara pra ser graça. Mas eu acho tão legal que cada pessoa que vem aqui responde uma coisa, dependendo do que tá vivendo naquele momento, uma coisa que marcou, né? E hoje a gente trouxe as meninas aqui pra falar, se você não conhece, você tem que procurar e comprar esse livro, tá? Elas lançaram um livro, chama Toda Mulher Trabalha. E hoje à noite, que quando sair, você já passou, mas você volta no canal da EPP TV, você vai poder assistir também, que elas vão falar aqui na igreja. Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho assim pra gente de onde surgiu essa ideia de escrever um livro sobre a mulher e o trabalho. Eu começo de novo ou você? Porque esse tema, essa história é clássica. Você quer começar? Eu acho que eu posso, né? Pode começar, começa como que foi, a abordagem. É interessante porque, assim, a gente não consegue falar de como surgiu a ideia do livro sem falar de como a gente se aproximou, né? Porque, realmente, a gente se conhece já há bastante tempo, sabendo uma da existência da outra, mas a gente sempre soube uma da outra, porque o marido da Cláudia, ele era da mesma igreja que eu quando a gente era jovem. A gente, inclusive, numa grande coincidência, fizemos seminário nos Estados Unidos no mesmo ano. Então, a gente teve já essa aproximação. Cláudia foi no meu casamento. Já tínhamos esse contato. E aí, o que aconteceu foi que, por conta disso, a gente se encontrava em alguns eventos sociais. Sempre conversávamos, mas nunca com muita proximidade. Até que algumas conferências da Fiel começaram a nos aproximar. E aí, a gente ficou sabendo um pouco mais sobre a vida da outra e víamos algumas questões em comum. Como, por exemplo, não só a área de saúde, mas também, antes do Filipense 4.8, eu era acadêmica, né? Eu fiz mestrado, doutorado, era professora universitária na Unicamp. E essas coisas, de certa forma, nos traziam afinidade, né? De estarmos num ambiente acadêmico e na área de saúde e tudo mais. E aí, a gente conversava, conversava. E aí, nas conferências da Fiel, a gente começou a ter ideia de termos alguma participação ministerial juntas. Então, eu convidei a Cláudia pra fazer uma live comigo. Uma vez, sobre nós conhecermos mais a Deus pra amá-lo mais. Ela, inclusive, é uma live que tá disponível ainda, né? Já assisti, muito boa. No Instagram, YouTube, Spotify, enfim, tá em todo canto. E aí, o ano passado, eu me lembro de ter recebido um áudio da Cláudia que foi, assim, quase que, assim... Mas, peraí, essa live nos aproximou mais. Sim, aproximou mais. Com essa live, a gente começou a se falar com um pouco mais frequência. Com mais frequência, exatamente. Isso é fato, fato, fato. Depois dessa live, começamos a se falar um pouquinho mais. Até que, de repente, veio um áudio da Cláudia que ela falou assim... Ela não lembra disso, mas ela falou, escuta com calma. E se a pessoa fala, escuta com calma, eu não respondo na hora. Não é? Entendeu? Às vezes é uma bucha, uma notícia difícil. Até que não tem urgência. Exato, entendeu? Mas eu ouvi, assim, quase na hora. Eu me lembro até hoje. Eu lembro da cena, eu lembro onde eu tava indo. E era um áudio dela falando que tinha a ideia, tinha tido a ideia. Tava querendo escrever um livro. E ela colocou pra mim qual era o tema que ela tinha em mente. E assim que ela falou, assim que eu terminei de escutar o áudio, eu falei... Gostei muito da ideia de escrever o livro. Mas eu acho que a gente deveria falar sobre uma outra coisa. E esse tema era trabalho. Sim. E eu falei pra ela, a gente deveria falar sobre trabalho. Porque a gente já tinha conversado um pouco sobre o quanto as pessoas nos procuravam pra falar sobre esse tema. Sim. Muito por conta da gente já ter uma atividade ministerial que estava frequente, né? Na nossa igreja e fora dela. E as pessoas viam que, puxa, elas trabalham fora. E elas têm família. E elas têm ministério. E como é que isso acontece? E elas são crentes de verdade. Exatamente, exatamente, né? E assim, e como é que isso acontece? Então, muitas dúvidas sinceras vinham sobre isso. Muitas. E, na verdade, não é uma coisa assim, puxa, as pessoas têm dúvida. Vamos esclarecer. Nós vivemos essas dúvidas. Sim. Nós vivemos questionamentos. Nós fomos lapidadas, moldadas, amassadas, quebradas em relação a esse assunto. E isso começou a chamar a minha atenção pra necessidade da gente ter algo que dialogasse com a nossa cultura sobre isso. Porque existe muito material bom já que fala sobre isso. Mas ele vem pra nós traduzido, né? Vestido de uma cultura que, em alguns pontos, difere da nossa. Então, veio essa vontade, esse interesse. E aí, você fala como o nosso sumário surgiu? Então. Não. Exato. Então, assim, foi interessante que isso que a Naná falou é muito verdade. A Naná já trabalha com mulheres, assim, na igreja, já tem uns bons anos, né, amiga? Quanto tempo, mais ou menos? Ah, eu achei. Você começou com o seu... Primeiro com um podcast, alguma coisa assim. É, o Filipense 4.8, ele começou em 2010. É, em 2010. Nossa, achei que era na pandemia. 2010. Então, todo mundo acha que era na pandemia. É, todo mundo achava. É, que ele ficou conhecido na pandemia. Mas já era anterior. É que as lives começaram na pandemia. Mas eu já escrevia há bastante tempo. Sim. E eu comecei a trabalhar com essa parte, assim, de ensino pra mulheres, de aconselhamento de mulheres, mais ou menos em 2018, 2019, né? Então, foi um pouquinho antes da pandemia, né? Então, foi interessante que a gente, nessas conversas que a gente tinha, assim, entre os nossos encontros, eu falava pra ela, eu falava impressionante como as pessoas vêm perguntar pra gente sobre esse assunto. Esse assunto é um assunto que persegue. E eu ficava com o coração, assim, cheio de, assim, preocupado. Porque eu falava assim, isso é um tema que tem que ser conversado. E existem muitas dúvidas e o desespero da galera é achar que não tem nada na Bíblia sobre isso. E tem tanta coisa na Bíblia sobre esse assunto, entende? Então, foi assim que veio, surgiu o assunto. Na verdade, eu dei uma outra ideia pra ela. Eu que dei a ideia de escrever e ela que deu a ideia do tema. Do tema. Exatamente isso. E por isso que é muito interessante. E a forma como Deus fez tudo, assim. Porque isso é uma coisa que, de fato, eu consigo falar pra vocês que Deus estava me incomodando com esse assunto. Eu falava assim, gente, é uma coisa que a gente tem que fazer. Então, foi muito precioso como ele age, né? A forma como ele nos direciona pra fazer as coisas. Daí, a gente decidiu o que a gente ia fazer, sobre trabalho e tal. E a gente teve um... Fomos juntas a um congresso em Recife. Pra falar sobre o tema identidade, né? E eu lembro que ela falou assim, ó, no... A gente já conversou um pouco sobre, ah, vamos fazer, vamos fazer, trabalho, trabalho. No avião, três horas de viagem. E nós fizemos o sumário do livro. Nossa! Exatamente isso. Fizemos o sumário do livro. Era um voo oito da manhã. A gente, inclusive, a gente deve algo pras pessoas que estavam no avião. Porque a gente falou o voo inteiro. Eles amaram vocês pra sempre. Eles devem ter um carinho por nós, impressionante. Sim, sim. E a gente conversou sobre isso. Foi praticamente o voo todo. A gente desenhou. E no meio do voo veio... A gente tava falando sobre isso. Mas a gente precisa fazer uma coisa voltada pra nossa cultura. Daí, nao, nao, teve a ideia. Falei assim, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma pesquisa. Eu falei, ó. As acadêmicas não tinham, assim, muito como fugir. É super a nossa vibe. Daí, eu falei, vamos. Mas daí a gente tinha uma ideia inicial de como fazer. Eu falei, ó. O que pode ser mais prático e mais rápido é a gente soltar no Instagram um forms pras pessoas preencherem, pra gente entender os problemas. Porque não adianta a gente escrever sobre coisas que a gente assume. A gente acha que é, né? Exatamente. Assume que é, né? Então, a gente colocou isso aí. E, de fato, 1.305 mulheres preencheram. Coisa assim, de uma semana. Ficou nem 10 dias. Eu acho que foi 10 dias. 10 dias ficou aberto. 10 dias certinho. E essa mulherada preencheu e foram muito amorosas. E eu falo pra elas que as que preencheram, a gente agradece, porque elas são representadas no livro. Total. E foi mulher do Brasil todo. Foram. E de fora. Brasileiras que moravam fora também preencheram. Que moravam fora. E a gente conseguiu entender tanta luta, tanta dificuldade. A gente tinha uma parte que a gente deixava aberta pra elas colocarem. Ó, a nossa maior dificuldade em relação ao trabalho é essa. E a gente percebeu que sempre ficava em torno do mesmo tema. Que é aquela dificuldade com, nas diversas fases da vida, o que eu faço? Não é? Então, casei. Meu marido tem que se mudar. O que eu faço? Tenho filhos pequenos. O que eu faço? Fiquei um tempo fora do mercado. Quero entrar. Mas eu tenho tal idade e não tenho tal... O que eu faço? Não é? Então, eram tantas dúvidas interessantes. E foi daí que surgiu o livro. E aí veio. Exatamente. Pra gente é muito bom, porque a gente tem um discipulado aqui na igreja, né? O design divino. E sempre quando chega nessa parte do trabalho, o bicho pega, né? Começa a guerra. Sim. Você tem que ficar em casa. Sim, querida. Não, não, não. Você tem que trabalhar, porque mulher não pode ficar em casa dependendo de homem. Começa, começa. Todo mundo... Não, a gente fala que é a guerra das mães. É a guerra das mães. É a guerra das mulheres, né? É a guerra das mulheres. É o julgamento entre as mulheres. E é, assim, impressionante. De você só vai ser piedosa e uma mulher do Senhor se você se dedicar exclusivamente ao lar. Ou você só vai ser piedosa e uma mulher que reflete a imagem de um Deus que trabalha se você trabalhar fora e for a melhor do mundo, né? É impressionante como as pessoas são muito de polarizar essas ideias. Ou se você dedicar a sua vida ao Senhor. Mas o que significa dedicar a sua vida ao Senhor? Exatamente. Não é? Então, assim, se você tá num trabalho secular, você não dedicou a sua vida ao Senhor. Então, assim, as pessoas muitas vezes têm essa angústia de, assim, estou jogando a minha vida fora. Por quê? Porque eu trabalho num banco. Aí você... Continua, entendeu? Porque existe essa confusão, né? A gente fala assim, ah, não sei quem saiu do trabalho e agora trabalha para o Senhor. Aí você fala, e antes ela trabalhava pra quem? É uma coisa maluca. Desculpa, eu te cortei. Imagina, não, é isso. Né? É isso aí. Então, a gente entende vocês muito nisso, nessa questão do questionamento, porque foram questionamentos que a gente ouviu por muitos anos. Muitos anos, não é? E existe muito esse negócio de, por exemplo, na nossa pesquisa, uma coisa muito interessante, a gente perguntou quem são as pessoas que mais criticam você em relação ao seu trabalho, seja ele no lar ou fora do lar. E a maioria esmagadora foi ou as mulheres da própria igreja. Escuta essa, que terrível. Primeira. Ou as mulheres da família, incluindo a própria mãe. Eu falo, gente, que judiação. Né? Quem deveria mais encorajar e dar também bons preceitos quanto ao trabalho. Porque uma das coisas que a gente tem percebido, eu e Naná, você é muito novinha, coração, linda. Mas eu e Naná somos de geração anos 80. Carolzinha, você também? Anos 80, né? Não, eu não. Anos 2000, anos 2000. Anos 2000, aqui é a geração colágeno. Exato. Nós somos a geração colágeno. Colágeno, creatina. Exato. Exato. Vamos fazer o quê? Assumimos. Assumimos. E a minha geração, e a Naná também sentiu isso, foi uma geração onde o feminismo já estava de forma, já exagerado na cabeça das pessoas. Inclusive dentro da igreja. Então a gente ouviu muito, e muitas mulheres ouviram muito a seguinte frase. Trabalhe e faça o seu melhor para não depender de homem nenhum. Frase 1. Ou então, faz o seu melhor para todo mundo ver que você é boa e é capaz. Tudo era centrado em si mesmo, né? Não existia nenhuma cosmovisão bíblica sobre o trabalho, sabe? Inúmeras outras ideias errôneas que invadiram a igreja, sabe? Na mesma medida também ouvir cuidado com o seu mestrado, porque mulher inteligente não casa. Exato, exato, espanta homem. Eu já falei isso, médica espanta homem. É duro isso, né? E são muitas mentiras que a gente vai pegando daí da cultura, de todos os lugares e vai colocando dentro da nossa vida como se isso fosse um padrão. Eu acho muito legal que vocês falam um pouco sobre essa questão de servir, você está servindo aqui. Eu achei muito legal. A minha mãe escutou e falou assim, vem aqui, que aí você tem que escutar isso. Minha mãe é fã, gente, tá? Minha mãe é fã, Naná. Ó, ó, é isso aí. E ela falou, você tem que ouvir. E eu acho muito legal, eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre isso, que eu vejo muitas mulheres, que assim, hoje em dia virou moda, a maternidade é o ápice, então tem gente que entende que a maternidade é pro senhor, mas na verdade muitas vezes é pra ela mesma, é pra ela mostrar. Sim, até porque, e quem não é mãe? Né? E quem não é casada? Não é? Ela é completa em Cristo. É uma mentira que a gente conta. E a gente põe um peso sobre uma pessoa que é solteira, né? Ou que é, ou que não tem filhos, que se ela não for isso ou isso ou aquilo que a gente acha, porque é nosso padrão, a daí ela não é completa. Ela não consegue exercer o seu ministério ou exercer a sua feminilidade. A feminilidade na sua plenitude. Isso é uma mentira. Essa história é a história da serpente, né? E a gente vive ouvindo, dando ouvindo a isso e isso gera uma culpa na gente. A gente até fala no livro sobre a culpa mentirosa, não é? Que é aquela coisa de dar ouvidos ao que os outros acham sobre a sua vida e você fazer aquilo com verdade como se fosse a palavra de Deus. Você torna aquilo verdade, não é? Você virar pra Naná e falar assim, nossa Naná, eu não acredito que você falou aquilo, Desculpa que eu saí do microfone. Eu não acredito que você falou aquilo. Coitada, ela vai ficar uns três dias sofrendo. O que será que eu falei? Não é? Sabe, se a gente fala, a gente é tão maldoso às vezes nas colocações que a gente tem. Então se a gente chega, eu chego pra você assim, Lia, eu chego pra você, Carol, você tem que deixar seu trabalho, você não tá glorificando a Deus com o que você faz. Acabou. Ela vai ficar duas semanas sofrendo, falando, a Cláudia falou, olha como a gente se deixa levar pela opinião dos outros, não é? E tudo aquilo que alguém traz de opinião pra você, que não tá pautada na palavra, ela não tem valor. Ela não tem valor. É duro isso, não é? E é duro porque muitas vezes essas ideias, elas vêm maquiadas de uma piedade. E aí é uma coisa assim, quando você chega pra alguém e fala assim, o plano de Deus para a vida da mulher é. E completa com qualquer outra coisa, com o que você queira colocar, ainda que sejam boas coisas que vão completar essa frase, a gente tá elevando a um status de mandamento bíblico, algo que não é um mandamento bíblico. Existem princípios, existem absolutos, existem. Existem princípios, existem. Mas Deus nos fez únicas. E quando Ele nos faz únicas, toda vez que a gente pega um modelinho e quer encaixar esse modelinho na força, na vida de várias mulheres, a gente tá desconsiderando o fato de que existem circunstâncias diferentes, habilidades diferentes. diferentes pra mulheres casadas, maridos que são diferentes, que têm demandas diferentes, situações diferentes e tantas outras coisas que se a gente quiser uniformizar, eu digo até a questão de mesmo dentro de um certo grupo, por exemplo, mulheres casadas, porque às vezes a gente pensa, não, eu entendi, as coisas são diferentes pra solteiras e pras casadas, mas pra todas as solteiras tem que ser assim e pra todas as casadas tem que ser assim. E não também. Exato. E não também. Porque Ele coloca, Deus nos dá circunstâncias diferentes e essas coisas têm que ser olhadas e enxergadas à luz do plano maior, de que Deus nos desenha e Ele desenha e a gente apresenta no livro, né, a luz da sua palavra. Mas nós temos que ter a sabedoria de viver isso de forma única, olhando pra Ele e não olhando pros lados e querendo se comparar. Exato. E eu digo isso como alguém que durante muito tempo tentou procurar nos lados alguém que pudesse validar o tipo de feminilidade que era aquela que eu gostaria de ter. Ao invés de olhar pra Bíblia, eu falava assim, tá, deixa eu procurar na igreja alguém que eu vá e falo assim, olá, tá vendo? Ela. Ela. Todas nós. Todas nós, né? Olá, tá vendo? Mas ela faz. Olá, tá vendo? Mas ela faz. E eu lembro que foi uma coisa muito interessante, quando eu saí da universidade, quando eu saí da Unicamp, e falei isso, porque nas minhas redes sociais sempre falava, falo sobre muita coisa, eu lembro uma quantidade surpreendente de pessoas mandou mensagem pra mim e falou exatamente isso, falou assim, nossa, mas você saiu? Assim que eu contei pro meu marido que você saiu, teve uma que falou, exatamente, assim que eu contei pro meu marido que você saiu do trabalho, ele virou pra mim e falou assim, e agora, o que você vai fazer? A Naná saiu. E isso me chamou demais a atenção, porque você percebe que assim, ela falou de uma forma querida, mas foi uma boa oportunidade de conversa que a gente teve, de falar, nós não somos o padrão, você não pode olhar pra uma pessoa e colocá-la como seu padrão. Pessoas nos inspiram, pessoas nos motivam, mas nós não temos que ter a mesma vida, a gente pode seguir inspirada por alguém, sem que essa pessoa, sem que a gente se ressinta do fato de não ter a mesma vida que ela, ou as mesmas escolhas que ela, né? E isso, quando pega no assunto trabalho, é impressionante o quanto a gente faz isso. Sim, até porque a inspiração deve ser se aquela pessoa te aponta pra Cristo. Exatamente. Se não, ela é a inspiração, assim, uma inspiração humana, falha, né? E também, tudo que as pessoas percebem ou veem de alguém na internet, é um recorte da vida delas, não é? Não é a realidade, não é o suado ali do dia a dia, não é? Então, e esse livro, a ideia dele também, é pra que, porque uma das coisas que a gente também percebeu, recebeu de pergunta, era assim, Claudinha, Naná, esse livro é só pra quem trabalha fora? A gente falou, não. Olha o título! Olha o título! Mas é que a gente não entende o que é trabalho. Exato! Uma mulher me parou na igreja, logo soube do lançamento, achei seu livro muito bom, achei ele importante, Deus abençoe, eu só não vou ler porque eu já sou aposentada, eu não trabalho mais. Aí eu falei, volta aqui que você vai ganhar um, volta aqui que você vai ganhar um. Aí ela voltou interessada, falou, poxa, mas então esse livro é pra mim, o que que um livro que chama Toda Mulher Trabalha pode falar pra uma aposentada? E aí a gente teve uma conversa. Você perguntou, você é mulher? Você é mulher? Você tá induída. E aí a gente conversou um pouquinho, ela olhou e falou assim, nunca tinha pensado nessa perspectiva. Eu falei, justamente, justamente, né? A gente acostumar, a gente caiu, não é nenhum erro, acho que a gente é levado pela cultura em muitas coisas e a linguagem vai nos levando nesse caminho, né? E hoje, como que a nossa cultura define trabalho? Define em relação à remuneração. Sim. Você trabalha? Não. Eu fico em casa. O que que você faz o dia inteiro em casa? Você tá trabalhando. Não, eu deixei de trabalhar pra cuidar dos meus três filhos. Nós que temos... Bom, eu não tenho três, mas as pessoas que têm filhos escutam isso e elas dão risada, porque elas falam, você tá trabalhando o dia inteiro. A gente sabe disso, minha irmã. Então, assim, essa questão da nossa cultura associar trabalho com identidade e com remuneração e, principalmente, de associar o valor de um trabalho em relação ao seu reconhecimento externo e a remuneração, é o que tem confundido a nossa cabeça. Mas não é isso que a Bíblia diz sobre trabalho. Exato. Não é assim que a Bíblia define trabalho. Por isso que você tem que ler o livro, tá vendo? Exatamente. Toda mulher trabalha. Sim, a gente não pode dar muito spoiler. Só um pouquinho. Porque precisa ler mesmo. Eu achei legal que vocês vão escrevendo, a gente vai, parece que tá conversando com vocês. Eu mandei um áudio pra ela. Eu falei, Carol, eu tô ouvindo ela falando no meu ouvido. As gracinhas que a Claudinha coloca. Eu falei, eu tô ouvindo a Claudinha falando no meu ouvido. Isso é tão engraçado. Sabia que você... Um monte de gente veio falar isso pra gente, não é? É, muito legal. Fala assim, eu já sei uma parte que uma ou outra escreveu, porque a voz é diferente. Eu falei, como a voz? Como a voz? Eu ouvi a voz de vocês, o Filipe. Eu já sabia quem era. Foi engraçado. Isso é bom demais. E sabe uma coisa que é muito legal? E resposta de oração mesmo, assim. A gente, de fato, dividiu o livro de tal forma que algumas estruturas gerais de capítulos fossem uma ou outra. Mas as duas entraram e participaram do livro todo. Escreveram no livro todo, né? E o mais bacana é o seguinte. Não teve um momento que a gente teve uma discussão ou uma diferença. Vocês já viram um negócio desse? É coisa do senhor. Sim. A gente não teve, assim, nossa, Naná, essa ideia que você botou aí tá terrível. Não dá. Não teve nada. Nem a capa. Nem a capa. Até na capa a gente concordou. Tá, sério. Gente, é pra falar. Tá linda. Ou vocês, ó. Eu vou perguntar pra vocês. O que vocês acham que é essa capa? Porque a gente já ouviu tanta coisa. É, que eu já sei. Você já sabe, né? Me parece uma mulher. Ah, tá. Tá, que mais? Que mais que você vê? Tem que falar do brilho. Valoriza o brilho. É isso. É um pouquinho de brilho no livro. Quando a gente tava na Fiel, a Elaine comentou. Nossa, meu Deus. Que ela trabalha com a parte gráfica. Ela falou assim, brilho. Aqui atrás, ó. Gente, é super chique. Vocês precisam ver o livro cara a cara pra vocês verem como brilha. Lindo. Gente, fala sobre Jesus o livro. Tem que ter brilho, né? Tem que ter brilho. Agora, achei interessante essas linhas aqui. Isso. O que você acha que é? Pode chutar. O que eu acho? Ah, eu acho que pode ser... É mais ou menos o que a gente pensa aqui do podcast. Tipo, de falar da mulher. Que a mulher abrange bastante coisa. Sim, como se fosse uma imagem multiplicada da mulher. Assim, várias mulheres. Então, a primeira vez que eu olhei, eu também vi isso. Uma mulher, que é o mais importante. Ela tá olhando pra cima. Que é o fundamental, né? Olhando pra cima. Olhando pra cima, que é a ideia. E são várias mulheres. Como se fossem várias. Só que teve... Faz assim, ó. Porque daí o brilho aparece mais. Sim, sim. Só que... Vocês estão vendo o brilho? Gente, é lindo demais esse livro, eu juro. Aqui teve gente que falou pra gente uma coisa que foi sensacional. Mas várias pessoas falaram pra gente. Ó, isso aí é uma impressão digital. Identidade. Por causa da identidade. Eu falei, olha, não foi intencional. Pelo menos a gente não sabe se foi. Porque quem fez a capa não foi os nossos. A gente tem que levar... A gente tem que trazer o capista. Exato. Escuta. É uma silhueta ou é uma identidade? Agora ele vai falar, não, sim. Eu pensei nos dois. Agora não vale, mas... Mas a gente vai ter que dar o crédito pra ele. Ficou com essa ideia de que parece uma digital. Porque a nossa identidade em Cristo muda a forma como a gente trabalha. Exato. Então, ficou legal. A gente adorou. A gente é bem fã da capa. Mais mulher que gosta de pouco brilho, né? Exato. E a gente queria a ideia. O que a gente acabou pedindo foi assim. Nada... A gente não tem absolutamente nada contra. É óbvio, né? Contra rosa. Mas eu lembro que a gente falou assim. Olha, a gente quer... A gente gostaria de um livro que fosse descaradamente feminino. Mas sem o rosa. Só por... A gente usa rosa. Sim, sim. Nada contra rosa. Adoro rosa. Nada contra rosa. Exatamente. E aí foi interessante que daí a gente falou um pouquinho dessa questão dessa cor do azul e tal. Mas a proposta dele ser escuro, né? De ele estar mais pra um azul escuro ou quase preto. Chamou muita atenção pelo contraste. E quando a gente viu a capa, a gente falou... Caramba, ele pegou. Acertou. Acertou. Pegou a ideia. Entendeu. Pegou o feminino. Pegou a mulher. Pegou o brilho. Pegou o palco. Porque a maioria dos livros, né? São meio clarinhos. De femininos, né? Uma florzinha. É muito a mesma cara, né? A gente queria uma coisa um pouco diferente. Diferente mesmo, gente. Que bom. Que bom. Gostamos. Que bom que vocês gostaram. Foi um bom trabalho do nosso capista. Sim. Todo capista trabalha. E agora eu queria que vocês contassem pra gente. Então, o que a Bíblia fala sobre trabalho? Hum, tanta coisa preciosa. Vamos dar um pouquinho de spoiler? Um pouquinho? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Então, assim. A ideia do livro é dar, de fato... Vamos supor que a gente possa dividir o livro em duas partes. A primeira parte será uma parte onde a gente tenta dar uma cosmovisão. Certo? Então, o que seria uma cosmovisão? Seria uma visão de mundo, né? Uma lente pelo qual a gente enxerga o mundo. Então, nessa cosmovisão, nessa parte, a gente fala sobre a criação. O que Deus fez no Éden antes do pecado. Ou seja, Gênesis 1 e 2. O que fala sobre o trabalho. E tem bastante coisa ali sobre o trabalho, por incrível que pareça. A pessoa fala, nossa, dois capítulos da Bíblia. Tem um monte de coisa sobre o trabalho ali. E daí, depois, a partir do Gênesis 3, a gente vai falar sobre a queda. Então, sobre o que o pecado fez. Como ele corrompeu o trabalho. E como trabalhar ficou muito difícil depois disso, não é? E a gente vai falar especificamente sobre algumas lutas importantes. Dentre elas, a gente vai falar sobre orgulho. Sobre egoísmo. Sobre medo. Que são consequências do pecado de Eva. A gente vai falar como ele atinge a todas nós que respiram. Não adianta fugir, não é? E a gente trabalha bastante sobre isso. E a gente fala sobre também as fadigas e as improdutividades relacionadas ao trabalho. Que são efeitos da queda. E daí, depois disso, a gente fala sobre a parte de redenção. Daí, nessa parte de redenção, a gente fala como que Jesus mudou tudo em relação ao nosso trabalho. O que ele fez por nós na cruz, transformou não só a forma como a gente vê e enxerga o trabalho. Mas a forma como, de fato, a gente trabalha. Porque ele é aquele que não foi egoísta. Que não foi orgulhoso. Aquele que nos faz vencer os medos por causa dele, né? Então, ele fala, a gente trabalha essa parte de criação, queda e redenção, cosmovisão, né? E daí, na segunda parte do livro, a gente fala sobre agora. Tudo bem. Já que a gente entendeu isso. E nessa parte da cosmovisão, a gente dá vários exemplos bíblicos. Às vezes, a gente fala muito de Eva, a gente fala muito de Moisés, a gente fala de Ruth, a gente fala de Esther, não é? Tem vários personagens que pipocam aí em situações de trabalho. Vocês vão ver, de Ruth, por exemplo, é trabalho do começo ao fim, não é? E daí, a gente depois passa para uma segunda parte. Nessa segunda parte, quer falar sobre a segunda parte, amiga? A segunda parte, quer? Não, você só pode ver. Posso falar? Sim, sim. A segunda parte seria, agora que a gente entendeu como que deveria ser o trabalho, né? E o que que Cristo fez com o trabalho após o pecado. Redefiniu o trabalho. Redefiniu o trabalho, exato. Como que a gente trabalha? Tá, beleza. Entendi. Mas e agora, como que eu faço? E daí, a gente fala muito sobre como trabalhar, como que a gente consegue espelhar o nosso senhor, né? Maior e trabalhador, perfeito trabalhador, nos nossos trabalhos diários, não é? Então, como que a gente consegue espelhar? E daí, depois, como a gente trabalha? Tem uma parte que é a parte que todo mundo fica curioso, que é agora, como é que eu tomo decisão em relação ao trabalho? Isso. Tô na dúvida. Eu não sei se eu... Eu achei muito engraçado, tava contando pra Naná ontem isso, inclusive, que a gente teve reunião do clube, eu encontrei uma menina na rua e ela me deu um abraço. Eu falei assim, Claudinho, eu li o livro, preciso te contar o que aconteceu. Eu falei, o quê? Eu ia pedir demissão, eu tava tão arrasada, tão chateada com o meu trabalho. E daí, alguém me deu esse livro e eu falei assim, eu não quero ler. Não quero ler, eu com raiva. Quero saber de trabalho. Exatamente a sensação. Eu falei, eu sei que eu preciso, eu não vou ler. Não vou ler. Eu com raiva, eu não queria, eu não queria saber. Então, eu falei assim, você quer saber? Eu vou dar uma olhada. Eu li em um dia. Gente, mas eu li o livro e o dia. E ela não pediu demissão. E ela falou, mudou tudo. Ela falou pra mim assim, olha, mudou exatamente tudo que eu pensava sobre o meu trabalho. Fez uma reviravolta na minha vida. E ela me abraçou, deu um filme muito especial. Sabe, a gente tem ouvido algumas pessoas, não é? Uns testemunhas. Agora que você falou, eu lembrei. Eu tive uma amiga que falou pra mim, falou assim, Naná, que coisa, né? Eu deixei com alegria o meu trabalho remunerado pra exercer a função da maternidade. Eu não me arrependo disso. Existem momentos que são mais difíceis, porque existem em qualquer, né? É o mundo caído, né? Mas ela falou assim, eu queria que você soubesse de verdade que o jeito que eu estendi a roupa essa semana foi diferente por causa do livro. Eu achei muito legal. Muito legal. Isso aqui é um trabalho. Eu tô servindo pessoas. Isso é serviço. E eu tenho que fazer de um jeito diferente, né? Eu acho que uma coisa que nessa segunda parte eu acho que pega é assim. Lógico que enquanto a gente tá apresentando a cosmovisão, muitas das aplicações, elas vão sendo praticamente diretas. Você é chamada... O primeiro capítulo em que a gente vai tratar sobre quem nós fomos criadas pra ser, se nós somos chamadas pra servir. E quando nós servimos, nós espelhamos um Deus que trabalha, isso já muda, assim, de cara. A gente não precisa chegar na aplicação pra já entender que a forma como eu faço as coisas, ela tem que ser diferente. Porque eu não tô fazendo... Primeiro, eu não tô fazendo pra mim. E eu tô espelhando um Deus que é excelente. Um Deus que faz as coisas com beleza. Um Deus que faz as coisas com ordem. Um Deus que nos dê um padrão de trabalhar, do aumente e descansar. Então a gente já começa a olhar pra essas coisas e fala só de eu entender quem eu sou criada pra ser, isso já muda a forma como eu trabalho. Exato. Num outro sentido, quando a gente chega na queda e pensa, puxa, realmente, como a Cláudia falou, né? O trabalho tá corrompido, isso nos leva a três... E hoje a gente consegue ver no nosso trabalho os três grandes pecados e tudo mais. Ao invés de eu ficar sempre me empurrando, me arrastando em situações difíceis de trabalho, eu começo a olhar pra elas num certo sentido, assim, é quase que assim, um... O que você esperava? Num mundo caído, num mundo quebrado, de pecadores como você, de pecadores, né? Como você, assim, com a pessoa que tá lutando com isso. Pecadores como eu, pecadores como nós, que estão ali lutando o tempo todo com seus desejos egoístas, com seus desejos idólatras, temendo ser descobertos como que realmente são, né? E vivendo frustrações porque estão sempre colocando qualquer outra coisa que não Deus no lugar que só pertence a Deus. Exato. E muitas vezes a gente coloca o trabalho. E qual é a nossa grande surpresa? O trabalho nos desaponta. O trabalho é difícil. O trabalho é difícil. O trabalho nem sempre a gente vai trabalhar com algo que faz os nossos olhos brilharem. Nem sempre. E muitas vezes a gente tá caindo nessa... Porque a gente cai na mentira de o importante é ser feliz, o importante é ser realizado. A gente olha pro trabalho e a gente acha que o trabalho, o tempo todo, tem que dar sentimentos Mary Poppins de alegria na gente. E que se em algum momento ou estação a gente não estiver vivendo isso, eu preciso largar o que eu tô fazendo e buscar a minha felicidade. Exato. A gente volta na história de Eva. A gente volta na história de Eva. A gente cai no papo da serpente. Não, não foi isso que Deus disse. Imagina que você vai morrer. Você vai ter inteligência, poder, sabedoria. Não é? E a gente cai nesse papo de falar assim, não é lógico, eu tenho que fazer as coisas por mim. E a gente ouve no Instagram o tempo todo essa narrativa. Siga o seu coração. Por isso que a gente falou agora, brincando, né? Um pouco antes da gravação sobre siga o coração. Siga o seu coração. Faça aquilo que te faz feliz. A sua felicidade que importa. Essas frases aí, mas tá no ouvido das pessoas o tempo todo. Rompe o casamento. Ah, não, não quero mais ficar casada porque eu não tô mais feliz. Não tô satisfeita, né? Então o tempo todo é sobre a gente. É uma tristeza isso. E a gente cai muitas vezes sem perceber. Se a gente não para e olha pro que tá acontecendo, a gente não percebe que muitas vezes o nosso trabalho tá pesado, tá difícil, porque nós vivemos num mundo caído, corrompido. Mas por que que isso pesa tanto pra nós? Porque a gente tava esperando o quê? De um mundo caído, quebrado e cheio de pecadores. Entende? E aí ainda nessa questão da cosmovisão, né? E isso é na verdade, é a segunda parte do livro aplicando a primeira, né? É bem isso. Quando a gente chega na parte que Cristo redime o nosso trabalho, a gente consegue entender que quando ele veio e fez tudo aquilo que a gente não era capaz de fazer, que ele morre a morte que era nossa e que ele nos redime por completo e a gente consegue voltar pra quem nós fomos criadas pra ser. Isso muda o nosso trabalho também porque a gente começa a olhar e fala assim, olha só, eu não preciso mais trabalhar pra ser reconhecida por ninguém. Porque Cristo já me deu tudo. Exato. Eu não preciso mais trabalhar pra ser vista, eu posso servir mesmo que o meu trabalho seja invisível. Eu posso continuar fazendo aquilo que ninguém elogia, que ninguém olha, que ninguém isso, que entra sempre, ó céus, ó céus, não vou fazer, não vou fazer. Eu começo a fazer essas coisas diferentes porque eu tô saindo de mim e servindo pessoas, que é aquilo que Deus me criou pra ser. Exatamente. Então quando a gente fala assim, é importante aplicar a cosmovisão e às vezes a gente ninguém falou isso ainda sobre a questão do livro como crítica, mas assim, é importante que essa primeira parte seja muito bem digerida porque é ela que, a cosmovisão, como a gente fala, né, visão de mundo. Ela é o óculos. Sim. Ela é a lente que eu coloco e a partir dela eu vou enxergar tudo. Se eu não tiver com a lente alinhada, vai parecer loucura. Exato. Vai parecer loucura você falar de trabalho abnegado. Como assim? Como assim eu trabalhar mesmo se eu não estiver gostando? Como assim o trabalho não é pra minha satisfação? Não faz sentido se eu tô com o óculos do mundo. Mas quando eu coloco o certo, é exatamente isso que a gente tem que fazer. E isso muda tudo. Cristo muda tudo. Sim. E ele não deixou indiferente essa questão de que o nosso trabalho também é completamente transformado. Que bom, né, que o senhor trouxe esperança pra gente, pra nossa forma de trabalhar. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Eu fui lembrando de muitas mulheres que foram passando assim pelo discipulado com a gente e foram trazendo várias histórias, várias dores. E muitas delas encontraram o significado olhando pra Jesus mesmo. Exato. Orando, pedindo o senhor dar direção pra mim, pro meu marido, pra minha família. Porque a gente quer se comparar o tempo inteiro. E a gente quer ser maior, melhor. E às vezes a gente vai esquecer que nessa fase, de repente, eu tenho meus filhos pequenos, não dá pra eu assumir a presidência de uma multinacional, mas talvez em outro momento eu possa fazer isso, depende da dinâmica da minha casa. E a gente sempre fala pra elas, não procura uma resposta pronta. Porque eu acho que no final dessa fase, a gente quer alguém entrar pra culpar, assim. Exato. Não, mas foi ela que falou. Exato. Ela que falou. A pessoa chega no livro e fala assim, vamos ver o que a Naná e a Cláudia vão dizer sobre o meu trabalho. Entendeu? E vocês estão querendo resposta pra ela, né? É que as pessoas veem a vida como reals. Muito rápidas. As pessoas querem resolver as coisas muito rápido, né? Então, essa é a dificuldade da mulher. Ah, mas eu tenho que buscar o Senhor? Tenho que orar? Ai, nossa, mas vai demorar. Será que o Senhor vai me responder? Nossa, querendo tudo pra ontem, né? Ou então, elas falam assim, tá, não, eu entendi. Sim, sim, sim. Lê a Bíblia, orar, tal. Mas e na prática? Na prática é isso, minha amiga. Na prática é isso. De novo. E de novo. E de novo. Se quiser crescer. Lê a musiquinha. Lê a Bíblia e faça oração. E acho legal que vocês falam isso lá, né? Spoiler. Mas teve uma moça que veio fazer com a gente. E ela veio na aula, que geralmente é a terceira semana, que a gente vai falar da mulher. Ela veio parada. Agora ela vai falar. Ela vai falar o que eu tenho que fazer. Ela vai falar o que eu tenho que fazer. Terminei e não falei. Daí ela... Mas eu quero fazer uma pergunta. Lógico. Eu devo trabalhar fora ou não? Falei, aí é você com o seu marido. Aí ela foi embora frustrada. Na outra aula, o marido dela entrou na câmera e falou, eu gostei muito de você. Porque você não falou nada pra minha mulher. Sério, eu falei pra ela que a gente tinha que decidir isso aqui entre a gente. E ela fica querendo olhar pra fora. Mas eu achei muito interessante como Deus foi dando discernimento pra gente, assim. Porque vocês foram compilando, eu fui lendo, eu falei assim... Eu não pensava tão sistematizadamente, assim, né? Como vocês colocaram. Mas como o senhor vai mostrando pras pessoas. Olha, minha filha, olha pra mim. Mesmo que você não tenha clareza como elas escreveram ali. Se você olhar pra mim, eu vou mostrar o que você tem que fazer. Como é que você tem que viver. E a gente pode aprender uma coisa ou outra com as outras. Sim, sem dúvida. Mas eu não posso querer copiar tudo da outra pessoa. Lógico. E assim, por exemplo, é engraçado isso. Quando alguém vai aconselhar uma outra pessoa, ela não pode chegar pra essa outra pessoa e falar assim... Ai, porque comigo foi assim. Adianta alguma coisa? É outro contexto. Não é? Então, eu falo assim... Vamos ver o que a Bíblia tem a dizer sobre isso. Não é? Não é dar uma experiência pessoal. Então, o nosso objetivo, até quando a gente dá alguma experiência pessoal, é só pra ilustrar uma ideia. Exatamente. Não é porque foi assim com a gente, agora vai ser assim com você. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Não é? E como o tempo aqui não passa, né? Ele voa. Eu falo que a gente senta aqui quando a gente já tá acabando. Quando a gente já tá acabando. Sério? Que dó. Eu queria que vocês deixassem uma palavra de encorajamento pras mulheres que estão lidando com essa intenção de trabalho, não trabalho, como é que eu trabalho, o que eu faço. O que vocês diriam pra essas mulheres? Além de ler o livro. Além de ler o livro. Tá vendo? Primeiro cortou meio tudo. Agora cortou meio leio o livro. Tá ficando difícil. Você começa. Ela vai pensar ainda, né? Então, além de ler o livro, a gente... O nosso desejo é que as mulheres do Brasil e do mundo todo, claro, entendam que nós estamos vivendo em tempos muito difíceis. Os tempos estão muito difíceis. Das mais variadas possibilidades. Desde muitas ideologias erradas que atingem a mulher dentro de casa, fora de casa, no trabalho que exerce fora do lar, em tudo quanto é lugar. As mulheres da igreja que estão, às vezes, pressionando e buzinando no ouvido e machucando tantas mulheres com as ideias que elas acham que é melhor para os outros. E os tempos estão difíceis porque daqui a pouco Jesus volta mesmo. Desastres naturais que a gente tem vivido. Tantas situações que a gente tem percebido que aproxima-se a volta do Senhor. E glória a Deus por isso. Maranata. A nossa esperança está nele. Então, em meio a tudo isso, lembrar de que Deus nunca nos coloca numa situação, mesmo por mais difícil que os tempos estejam, que a gente não possa glorificar o nome dele. E fazer com que a palavra dele seja conhecida, sabe? Deus não nos... Ele não nos dá essa... A gente sempre vai ter essa oportunidade. De, independente da dificuldade, a gente fazer com que Jesus seja visto, não é? Então, o meu desejo é que elas leiam e que o livro aponte para Jesus Cristo. E aponte para a palavra. E que elas amem trabalhar. Porque elas são imagem e semelhança de um Deus que trabalha de uma forma magnífica. E que elas expressem, em cada uma de suas ações, esse amor de sacrifício que a gente já recebeu, né? Por meio de Jesus Cristo. Acho que é isso. É isso aí. Eu acho que, se eu pudesse falar alguma coisa para complementar, seria só um desejo sincero de que a gente olhe com muita honestidade para o nosso coração. Pedir para Deus. A gente só vai conseguir fazer, de fato, isso, como a gente aprende no Salmo 139, se a gente pedir para Deus, né? Que são de nosso coração, que são das nossas motivações em relação àquilo que a gente faz, em relação à nossa forma de trabalho, a forma como a gente escolhe trabalhar. E que as nossas motivações, elas estejam centradas em aquilo que nós somos em Cristo. E quem nós somos chamadas para ser. Porque toda vez que nós tentarmos combater algum pecado ou destronar algum ídolo, colocando um outro ídolo no lugar... Exato. A gente não está resolvendo esse problema. Está casero. E eu acho que essa é uma questão que o trabalho, ele é muito atraente que a gente faça isso. Que a gente saia de um extremo idólatra, que nós estamos sendo muito ensinados na igreja a combater, mas indo para um outro extremo, para um outro lado da moeda, que acaba sendo igualmente egoísta, igualmente egocêntrico, e, na verdade, centrado em si, só que com uma roupinha mais bonita. Então, dê o som dos nossos corações, e nós precisamos tremer diante disso, nos humilhar diante dessa verdade, e pedir ao Senhor que nos dê clareza nas nossas escolhas. E uma outra coisa também, que tem tocado profundamente o meu coração, porque foi algo que eu aprendi muito. Quando você deu o exemplo da Mulheria Multinacional, nós temos muita pressa. Nós temos muita pressa no que diz respeito ao trabalho. E muitas vezes a gente tem muitos desejos, nós temos sonhos, nós queremos fazer tudo, e temos sido ensinadas dentro e fora da igreja que nós podemos fazer tudo, e tudo ao mesmo tempo. E aí, quando nós percebemos... A tal mulher empoderada, sabe? Essa palavra que eu falo. E quando nós percebemos, inevitavelmente, que nós não conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo, e a gente pode estar falando só de coisa boa, só de coisa legítima, ministérios na igreja, mais de um, casamento, profissão, carreira, cuidado da casa, hospitalidade, cuidado de si, um monte de coisa. Quando a gente começa a perceber a nossa inevitável inabilidade de fazer tudo ao mesmo tempo, que a gente não tenha essa pressa e essa dificuldade de abrir mão de alguma coisa, como se abrir mão de algo bom significasse que isso nunca irá chegar o tempo de fazer, ou que isso nunca vai, né? Mas que a gente saiba esperar e confiar no tempo de Deus. Porque quando nós colocamos essas coisas no lugar, e a gente vai falar bastante no livro sobre prioridade, que é um termo que, inevitavelmente, quando a gente fala de trabalho, a gente tem que falar sobre ele, mas que a gente enxergue a prioridade não como algo, esse abrir mão, não necessariamente, pode ser que seja, se for, Deus é glorificado, mas pode ser que não seja algo que é tão definitivo como a gente costuma pensar. Eu fui alguém muito apressado, eu fui alguém que entendeu muitas coisas e queria fazer todas elas ao mesmo tempo, e não se conformava de não é possível que não dá. Eu vou tentar enquanto puder, nem que isso signifique que eu não sobreviva, que isso acabe com a minha saúde, que a gente queria, a gente quer e gosta de fazer muitas coisas, muitas de nós somos assim, mas que a gente tenha esse discernimento, de sondar os nossos corações em relação às nossas motivações, e de não ter pressa. Porque Deus, ele quer que a gente invista os dons e talentos que ele mesmo nos dá com sabedoria. E essa sabedoria pode ser adiar algumas coisas em benefício de outras melhores. Exato. Seria isso. E nesse processo, desculpa só complementar, que nesse processo, que parece longo, é quando ele mais trabalha com o nosso coração. Muito, muito, muito. É quando ele quebra os nossos... Ele dá paulada na gente mesmo, e ele nos santifica. Então o processo de santificação é assim. Exatamente. E ele nos mostra que ele é tudo o que a gente poderia desejar, ele é tudo o que a gente precisa, e ele faz isso mesmo. É isso aí. Muito bom o papo, né? Nossa. Passou muito rápido, parece que a gente falou cinco minutos. O engraçado é que cabe pra nós muito. Então eu falo, nossa, eu falo, toda vez que sai do podcast, eu saio pensando, meu Deus, tem hora pra vocês arrumar isso. A gente apanha primeiro. A gente apanha primeiro, é. Porque depois é que passa. A gente também. Quando escreveu um livro, a gente apanha um tanto, um tanto. Muito, muito. E a gente falava muito isso, né? Escreva no livro, né? Nós estamos escrevendo e apanhando na mesma medida aqui. Sim. É isso aí. E se o pessoal que quer, que não segue vocês ainda, quiser saber como encontra vocês nas redes sociais, como que eles fazem pra achar vocês? Tá. O meu Instagram é o philippenses48, com quatro escrito por extenso, oito escrito por extenso. Eu estou não só no Instagram, mas também você me acha em praticamente todas as redes sociais do pessoal da década de 80, né? Tem algumas que você não vai me encontrar. Ai, que bom! Porque eu estou no Be Real, tá? Se você tem 15 anos, eu estou no Be Real. Olha só, eu tô ali. Minha filha vai entrar e eu já tô por ali. Eu já tô saindo uma foto dela do Be Real. A hora que ela chegar, eu nem tenho celular ainda. É, ela já saiu no Be Real comigo. Mas, ó, Instagram, YouTube, IAI, Spotify, Deezer, tem o site também. Sempre assim, sempre philippenses48. É por ali que vocês me encontram. E convido você a seguir mesmo, conhecer um pouquinho mais sobre o Ministério. Maravilhoso. Vocês me encontram por arroba Claudinha Bia. Meu nome é Cláudia Beatriz, gente. Ah, olha, você não sabia. Eu também pensei. Meu nome é Cláudia Beatriz, de Campos Lote. É muito nome. Orleans e Bragança. Nome de realeza, realeza. É realeza, realeza. Eu acho que eu não tô muito atrás. Como somos filhas do rei. É, você tem muito nome. O Naná é Ana Márcia, tá, pessoal? Também é composto. Aqui é tudo composto. Então, é Cláudia Beatriz. Por isso que o Instagram é arroba Claudinha Bia. Porque Claudinha, a vida toda, filha de pastora, conhecida por Claudinha. Eu sou cumprida, passei meu pai, mas ainda sou a Claudinha. Mas pra sempre, você perguntar pra ele, ele não vai falar outra coisa. Por isso que eu perguntei. Eu falei, você quer que eu fale, Cláudia ou Claudinha? Como você quiser. Que eu fale, Cláudia. Ah, que delícia. Ai, gente, muito obrigada por você ter. Obrigado você. Prazer. Prazer, prazer. Lá nas nossas vidas. Foi bom de mais. A gente é meio palhaça, né? Ah, é normal. Mas aqui também, igualzinho. Eu não, eu sou sério. Mentira. Ela é pior. Ela é pior. Ó, tô até confirmando, ó lá. Já tem, já tem. Matheus, Matheus, vou fazer você aparecer. É, por favor, hein. Mas que Deus abençoe muito a vida de vocês. Querida, obrigada. Amém. Obrigada por nos receber. A abençoe das mulheres no nosso país. Que Deus sempre tem uma lembrancinha pra dar. Olha lá, olha lá, gente. Que lindo. Ai, que gostoso. Obrigada. Obrigada, eu já amei essa sacolinha. Achei demais. Obrigada, obrigada. Maravilhoso, olha. Pode abrir assim? Claro, olha que lindo. Que não esconde, não. Ó, ó. É o versículo tema. É o versículo tema do podcast. Amei, amei. A gente sempre encoraja as mulheres a responderem como Maria pras situações da vida, né? Essa que é a serva do Senhor. Então, sempre sim, Senhor, porque o Senhor... Maravilhoso. Amamos, amamos. Pendurarei na minha casa. Eu coloco do lado da minha cama. Toda vez que eu vou orar, eu falo, Senhor, será que é isso, Senhor? Vai. Leia lá. Olha lá. Obrigada, querida. Agora eu quero falar com você, que assiste a gente toda semana. Não deixa de pegar esse link e compartilhar, que eu tenho certeza que você foi muito abençoada. Compartilha com o máximo de mulheres que você conhece, pra que elas possam ser abençoadas também. E a gente tem um encontro marcado toda semana e a gente espera vocês lá. Então, não deixe de continuar acompanhando, porque o Senhor tem permitido que a gente cresça e aprenda muito aqui juntas, tá bom? Então, Deus abençoe você. Um beijo e até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.